Será que tá valendo a pena essa coleção? Mas antes de analisar os brindes, presta atenção nesse recado. Tá rolando a Semana do Consumidor no Promobit, então é a hora certa de você aproveitar pra comprar aquele item que você tanto queria. O Promobit é uma comunidade com site e aplicativo que reúne as melhores ofertas na internet. Tudo postado e verificado por pessoas reais, o que torna tudo mais seguro. E eu sempre aconselho vocês a montar sua listinha de desejos pra não perder nenhuma oferta. Então no Dia do Consumidor faça como eu e milhares de pessoas. Use o Promobit pra economizar nas suas compras. Acesse pelo site ou baixe o app. Recado dado, bora pro vídeo. Olá vocês e bem-vindos ao Coisa de Morial, o canal do colecionismo com as melhores análises de brindes de fast food. Hoje eu vou falar da coleção Hélio, que tá no Mac Lanche Feliz. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like supimpa, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais, porque isso me ajuda demais. Tá bom! Geralmente eu começo o vídeo mostrando a caixinha da promoção, mas estranhamente dessa vez não tinha a caixinha personalizada. O que tava lá na verdade é aquela caixinha vermelha do Mac de sempre, sem grandes frufruzeios. E outra coisa que eu reparei é que aparentemente não tem a experiência digital. Eu até entrei no aplicativo do McDonald's pra saber se tinha, mas não, veio nessa página aqui com o erro. Então eu acho que o McDonald's meio que largou a mão. O Mac se planeja o ano inteiro e de repente a Disney fala não, vamos adiar o filme. Aí o McDonald's, eu sou uma piada pra você? Nunca pensa nas outras pessoas. Então vamos direto pro brinde. O primeiro da coleção é o Hélio Solis, o protagonista. E junto com ele vem o O. Criatividade. Peraí, quantos Os tem o nome? Um, dois, três, quatro, cinco. É O. Vamos analisar aqui este brinquedinho. O brinquedo tem uns sete centímetros e meio de altura, que é um tamanho bacaninha, mas não tem nenhuma articulação. Tem algumas falhas na pintura, eu sei, é repetitivo falar disso em brindes de fast food, mas eu tenho a impressão que o dia que eu não falar disso, vai aparecer o espertão, a espertona nos comentários falando Ui, você não falou da pintura, que tá com falhas e blá blá blá. Eu estou pontuando. Ok? Ok. Olhando aqui na parte de trás, tem só um parafuso na cabeça do Hélio e esta capa, que pra quem tem tripofobia vai sentir uma certa agonia. Pra quem é perfeccionista de limpeza, também não é nada legal, porque vai juntar uma sujeira nesses buraquinhos, que eu não quero nem ver. No ombro dele tem o O, eu não sei se eu falo o O ou a O, eu não sei o gênero, gente. Vem aqui no ombro do Hélio, meio parasitinha, né? E por fim tem essa base que parece muito uma ostra, né? Parece que a gente vai... Enfim, mas que é transparente, vocês sabem muito bem que eu aprecio peças desse jeito. Eu tenho a síndrome do começo dos anos 2000, onde tudo que era transparente era moderno, era tecnológico, era pra fintechs... Agora, tem duas interatividades com um brinde. A primeira é que se você posicionar o brinquedo em cima de uma lanterna, as partes transparentes vão ficar iluminadas. Então, no caso do Hélio, a espada, esse detalhe no tórax dele e o O vão se iluminar. Eu sou suspeita a falar porque eu gosto bastante desse tipo de interação, eu acho que abre portas pra decoração e rimou. E a segunda interatividade é que vem essa pinça que tem o formatinho do O e a gente usa ela como um lançador. Aqui na basezinha tem certinho pra encaixar a pinça, aí ele vai ficar bem posicionado. E então você prepara e lança! Para o infinito e além! Eu vou ver minhas coisas! Sim, eu brinco com os brinquedos que vem no McDonald's. Eu tenho que testar, né gente? Tem que ver se funciona mesmo. Vale destacar que nesse caso a base se encaixa total no tema da coleção, porque é aquele veículo que aparece no trailer transportando o Hélio. O único problema prático é que não tem rodas, né? Então o brinquedo não vai tão longe. Criativo? Não! Caso vocês não estejam se lembrando, a coleção de elementos era exatamente a mesma coisa. Então eu não sei se o MC Donaldo vai fazer isso pra todas as coleções Disney e Pixar, mas eu não posso reclamar porque eu gosto dessa interatividade, tanto do lançador como as partes transparentes e iluminadas. Então estarei aqui passando o meu paninho. Bora pro próximo! A próxima que eu escolhi é a embaixadora Questa. Questa! Cáspita! Eu escolhi ela porque eu acho que é a maior da coleção, ela tem uns 8,5 cm, mais ou menos. E também porque eu achei que ela tem um olharzinho kawaii. Só que depois eu fui rever o trailer da animação e vi essa personagem. E eu não sei mais se ela é tão bonitinha assim, sabe? Eu achei que o brinquedo tá mais bonitinho que o personagem. Eu achei ela um pouquinho estranha. Embora a gente não pode falar nada, né gente? São seres aí que habitam o nosso universo. Então não vamos ter preconceito nesse canal. Venho de fora! Saudações! Iluminando embaixo, ela fica iluminada só alguns detalhezinhos. Então nessa parte da frente, a parte de trás e a ponta do rapicó dela que tem uma florzinha. Pelo menos a minha concepção aqui parece uma flor. E eu acho que podia ter iluminado mais partes também, né? Talvez as bolinhas, os olhos, já que tem essa proposta de estrelinha desenhada nos olhos dela. Seria legal se iluminasse também. Mas fora isso, eu achei a peça muito bonitinha. E é claro, ela também vem com um lançador, que também é um O. Eu não sei se então na animação são vários Os. Se são os Os no plural. E o lançador dela também é um bichinho desse. Então é só encaixar e lançar! E ela vai embora. Bom, mais uma vez eu escolhi só dois brindes. Mas a coleção tem oito no total. Então além desses dois, você pode escolher entre Aquari ou Aquari, Glordon, Grigon, Mira, Helix ou Helix e Alia ou Alia. Eu realmente não sei, gente. Vou ter que assistir pra saber. Outra coisa que eu não sei também é porque só o Glordon não é um embaixador. É um erro de digitação? É realmente no filme? Ele não tem um título? Eu não sei. A gente vai ter que esperar pra saber. Que é outra coisa que a gente precisa falar aqui, né? A animação era pra ter saído agora, mas foi adiada pra 2025. Mas o MC Donaldo programa todas as coleções do ano com antecedência. Então não tinha como adiar essa coleção também, né? Até por uma questão de logística. Esse é outro motivo pra eu não ter pego todos os brindes, né? Eu não conheço a galera, não sei se eles são legais, se eu quero ter na minha coleção. E aí me dá um problema porque depois acontece que nem os Guardiões da Galáxia. Que no dia eu não peguei, né? Aí depois, quando eu assisti o filme, eu gostei demais e eu fiz todos eles. A minha sorte é que tinham os outros lá na DJ Coleções. E aí eu consegui fazer a minha coleçãozinha bonitinha. Inclusive, se vocês gostam desse tipo de coleção, de brinquedinhos do Mac, de Kinder Ovo, de pelúcias e outros brinquedinhos, eu super recomendo a DJ Coleções. Eles que são parceiros aqui do canal e tem me ajudado bastante a completar várias das minhas coleções. Eu vou deixar o link pras redes deles nos comentários. Mas eu peguei dois pra fazer uma coisa. Botar os brindes pra brigar! É tipo uma Beyblade, só que não. É isso, eu gostei da coleção. Acho que os brindes estão bem legais. E lembrando que só o brinquedinho sai por 15 reais. Eu acho que tá bem pago. É isso, essa é a coleção Hélio do Mac Lunch Feliz. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixa eu contar uma história engraçada só entre nós. O dia que eu fui buscar os brindes lá no McDonald's, tinha bastante gente no shopping, tinha bastante criança. E aí uma mãe virou pro filho ou pra filha, eu não tava prestando atenção porque eu tava gravando a tela, e perguntou se a criança queria o Mac Lunch Feliz por causa dos brinquedos. E a criança falou, Ah, então esses bonecos feios! E aí me fez pensar, Eu tô animada pra animação. Faz tempo que uma animação Disney e Pixar não chamava a minha atenção. Mas será que as crianças vão abraçar a ideia também? Vamos ver como que vai se sair a coleção e também a animação. E vocês? O que vocês acharam desses brindes? Vocês gostaram? Acho que tá valendo a pena? Comenta aí pra mim se você vai colecionar. E depois que assistir a animação, volta aqui nesse vídeo e me fala o que achou. Bota o relógio pra despertar, né? Porque é só daqui um ano. E agora eu quero aproveitar pra agradecer aos super supimpas aqui do canal. Essa galera maravilhosa que tá aparecendo aí na tela, que são os membros do Coisa de Moriá. É com esse dinheiro que eu acabo completando o valor pra comprar os brindes e fazer vídeo aqui no canal. Então muito obrigada de coração. Moriá da edição, passando aqui pra agradecer aos mega supimpas, Sauribi, Último Chefe e Teus. Pra quem não sabe, essa categoria tem o valor equivalente a um brinde praticamente. Então, brindes dedicados a vocês. E se você quiser ser membro do Coisa de Moriá e ajudar o canal, é só clicar no botão Seja Membro e escolher um dos planos disponíveis. Outro jeito de ajudar o canal é comentando bastante no vídeo, compartilhando com os seus amigos e me seguindo nas redes sociais, onde eu costumo postar sobre as novidades. Obrigado! E por hoje é só. Desculpa qualquer coisa e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho